E aí E a moreira, tá bom Ó, tem que pegar o balde Quando tem um jato de água, não precisa nem esfregar tanto É só jogar o produto, espalhar e bater o jato Vou pegar um balde com água ali O que é que usa o sol, você ali? Eu não tenho E o que fica sem a pressão do jato Se tivesse com o jato, tá perfeito E ela destaca mais quando tá bem sequinho também Vai ficar nozinho A cor E ela destaca o jato e o produto E aí 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 O que é que tá com que você nem esfregar Ó, se ela largou tudo por igual É só bater o jato e já solta a sujeira, tá? É E se eu esfreguei aqui eu não tinha um jato Tá lá ficando branquinho quando vai secando, né? Tipo um ácido muriásico É Não, ele não tem Eu contei bem pouquinho Todo produto de limpeza de pera Ele tem que ter um pouquinho de ácido, entendeu? Porque esse aqui eu limpo cerâmica também com ele Não, ele não tem um pouquinho de ácido, né? Deixa eu ver Vou ser industrial que é top Com uma força, gente Mas se eu passo, essa zerada Não tem que errar Já tem que bater o chão e o chão e o chão Entendeu? 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 Cuidado com a eletricidade Fecha a mangueira E o cacho ele tem que fazer o chão E o cacho ele tem que fazer o chão Quase mais para o chão Fala Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.